Oi gente, tudo bem com vocês? Fala aí pessoal, tudo bem? Indo em uma viagem de campo. Olha gente, aqui de novo, Roblox. Rainbow Friends. Pediram pra gente jogar esse jogo, não sei como é que é. Será que eu vou conseguir? Do que será que é esse jogo? Não sei não, não tenho a mínima ideia. Só sei que eu tô com a roupa da Hello Kitty. Olha que legal, cadê eu? Olha eu ali de fone. Oh, não sou eu não, é Mayara, tava escrito. Mundo estranho, vixe Maria. Alguém mudou a placa. Era pra ir pra esquerda, hein? Nossa, tá indo pro terror. Ai, que horror. Tão puxando alguém. Aí, tá todo mundo bem. Olha eu ali no meio de Hello Kitty. Bem-vindo. O que eu preciso? Eu preciso de sua ajuda. Eu preciso de sua cara de terror. Ah, tinha um monte de bloquinho aí. Tem que pegar os blocos e trazer de volta. Vambora, gente. Você tá com uma placa na mão. Vou atrás do povo. E eu tô sem bloco. Ah. É pra se esconder? É. Eita. Bateu a porta na minha cara. Outro bloco. Acho que tem que pegar o bloco e levar lá naquele lugar. No começo. Mas então eu não tenho que ir no mesmo lugar que outras pessoas. Senão eu não vou pegar bloco nunca se eu ficar atrás. Eita. Fumaça por baixo da porta. Ai. Que susto. Será que vem atrás? Tá atrás. Nossa. Sai correndo. Vou jogar. Ô. Vai pra lá. Ali dentro parece que tem um bloco. Encontre os blocos e leve de volta ao teatro. Siga as setas azuis. Ah, tá. As setas azuis, eles... Eu tô com medo desse jogo. Ah, mas só parece um bichinho azul. Mas esse lugar, assim, é muito sinistro. Eu não gosto. Vai logo, Flávia. Acha logo um cubo. Ah, tem uma escada aí. Minha nossa. Olha aí no chão. Será que esse serve? Não, né? Não. Olha lá. Encontre os blocos. Eu tô procurando. Ai, que susto. A loira do banheiro. Ela já pegou. Será que eu estou a ver, será, quantos blocos já foram? Ó, ela tem um ali. Eu não tô entendendo nada desse jogo. Tô igual uma barata tonta pra lá e pra cá. Você voltou pro começo, na verdade, ó. E sem nada. E sem nada. Ah, aqui, ó. Nossa, quantos? É, o pessoal já pegou um monte. Você não pegou nenhum. Então, eu vou ficar sentada aqui esperando eles trazerem. Ah! Ai, bicho. Ah, mas só parece um bichinho azul. Nossa! Assustador. E se eu colocar... É isso. Não adianta. Acabou. Não sei se você colocou muito em cima da hora. Deixa eu jogar uma vez, então. Você não sabe, produção. Vamos ver. Você não pegou nenhum. Mas eu ia pegar agora. Vai, joga você, então. Você correu. Começou. Agora eu preciso achar... Você precisa achar pelo menos um. Pronto. Agora tá fácil. Primeira vez que foi difícil. Mas eu já peguei um. Onde que tem que levar? Aí, não sabe onde tem que levar. Eu sei. Segui seta azul. É, então. Eu não sou o bichão lá. Nossa, o bichão tá pegando pouco. Já tá atrás de um, já. E você perdido. Ó o bichão lá. Vai, fica vacilando aí. É, ele tá vindo atrás de mim, ó. Porque tá todo mundo de caixa. Põe logo a caixa pra ver se funciona ou não. Peraí. Ah, eu não consigo ficar assistindo produção jogar, não. Aqui pra curar a caixa. Sem saída. Ah, achei. Ah, até que enfim. Já coloquei um. Pelo menos o meu foi um. Como se eu não foi nenhum. Quero ver se eu achar outro agora. Todo mundo já pegou. É, já tem bastante ali. Porque o pessoal é esperto. A gente tá aprendendo hoje. Ah, eu, moço. Tá lá fora. Botei a caixa aqui. Nossa, fica andando assim com a caixa por cima é... Sinistro. Tô escutando ele. Não sei onde que ele foi. Não sei se ele tá aqui. Ele tá por aí. Ah, tá aqui, ó. Porque tem gente na caixa. Bom, ainda bem que ele é meio devagar. Tem gente passando por um cubo. Ixi, alguém foi encontrado. Joga direito, produção. Gente, já deixem o seu like se vocês querem mais vídeos de Roblox aqui no canal. É, tem uns jogos que são bem diferentes aqui. Ah, deixa nos comentários também os jogos de Roblox que vocês gostam. Que acho que vai ser legal a gente gravar. Isso daqui foi indicação. É, os inscritos estão ajudando bastante esse canal. Obrigada. Nada de achar outro bloco. Só falou. Não, eu falei que ia achar um, pelo menos. Então deixa eu mostrar o que eu te pegar. E aí, onde que eu tô? Ah, acharam. Acabou. Obrigado. Espero que... Ih, não consegui ler tudo. Lá, 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 lá. Nossa, esse acho que é mais rápido. Além do azul, será que tem que fugir desse aqui também? Agora vai você. Pediu pra descansar um pouco. Morreram três. Ah, daí os que morrem não são substituídos? Parece que não. Ah, é outra fase aqui. Vai deitar lá na cama rosa. Cobertinha rosa. Aí, tem que descansar. Próxima noite em quatro, três, dois. Eu não consigo sair da cama agora. Eu tô preso. Ah, o mapa é igual. Eita, o que que já se fecharam ali? Ah, o cara tá com medo. Ele tem mais medo que eu. Será que ele fica escondido? É, mas se ele não enxerga, ele pode ficar escondido. Ou ele vai pelo barulho. É. Corre na ponta do pé, produção. Ó, tá escutando. O Osmo tá aqui também. Ah, então vai ficando cada vez mais difícil. Vai, todo mundo virou caixa. Vira caixa. Ah, eu vou correr. Ih, produção, tá demorando demais. Vou dormir. Não, vem jogar. Não. Teatro. Encontra pacote de comida e leva no teatro. Ué, não é mais cubo? É mesmo. Às vezes você já passou por pacote de comida e não sabia nem... Ixi, produção, tá perdido, gente. Ele não sabe nem o que precisa procurar. Peraí, peraí, peraí. Gente, deixem nomes de Roblox pra tia Flá jogar. Ui, tá um verde aí. Olha o tamanho do braço. Olha. Vai, mano. Não deixa ele me pegar, não. Nossa. Ele é assustador. Eu fiz armadilha. Você. Aí. Ô, pacote de comida. Outro ali. É, mas acho que não dá pra carregar dois. Vou dar. Vai logo. Só falta ele te pegar agora. A seta verde tá pra cá. Mas ele tá ali, ó. Azul. Ele tá vindo atrás de mim. Sai daí. Vai embora. Deixa ele ali. E aí. Mas é que eu preciso ir pra lá. E agora? Tenta ir pra outro lugar. É aí, ó. Aí é o começo. Ele tá ali. Você acabou de passar aí, não foi? Não. Tá aqui por trás, acho. Ui. Ô, que susto. Ah, é pra cá mesmo. Mas eles estão tudo ali. Vira caixa. Não, dei um olé nele. Ah, e o verde aqui? Nossa, pegou outro. Ih, pior que tá o verde. Ah, vou passar. Pegou. Não acredito. Você foi muito... Vacilo. Ele tava pegando alguém. Mãe, você foi muito vacilão. Você tava com dois pacotes de comida. É, pessoal, não deu. Mas se vocês quiserem que a gente tem que ir de novo, deixa aí nos comentários. Mas foi um jogo legal esse, hein? E se gostou, não se esqueçam do seu like. E até o próximo vídeo. Falou, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.